Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o licenciamento e gerenciamento do Terminal Services no Windows Server 2003 R2. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico do Terminal Services, esta é uma tela print do gerenciador de configurações do serviço de terminal, uma tela que você vai ver durante o conceito prático neste vídeo. Sobre, o TS, Terminal Server, é um serviço que permite que você acesse o seu servidor remotamente trabalhando nele em modo gráfico como se você estivesse ali. O TS no Windows Server 2003 utiliza o protocolo RDP 5.2, que tem muitas melhorias em relação a versão 5.1 do Windows 2000 Server. Você pode instalar o cliente do RDP 5.2 no Windows 9X, Windows ME, Windows NT, Windows 2000 e Windows XP, permitindo com isso utilizá-lo ao acessar um servidor Windows Server 2003 ou uma estação Windows XP via TS. Entre as novidades do TS e do Win 2003, em relação ao TS do Windows 2000 Server, estas são algumas. Redirecionamento automático de impressoras e drivers mapeados, redirecionamento automático de áudio, redirecionamento automático de fuso horário, redirecionamento automático de portas seriais e paralelas, reconexão automática de sessão, muito útil em conexões via wireless, suporte a cores com 24 bits, suporte a encriptação de 128 bits, suporte a autenticação via smart card, alocação dinâmica de banda e restrições via GPO. Características técnicas. Então, a primeira coisa que nós temos que esclarecer é que o Terminal Server e o Terminal License Server são dois componentes diferentes. Terminal Server é o componente que permite que os clientes se conectem a um serviço de Terminal Server. Terminal License Server é o componente que oferece as licenças para os clientes que usam o serviço de Terminal. Não é preciso que ambos rodem na mesma máquina. No entanto, o serviço de Terminal Server requer o Terminal Server Licensing para operar. Pré-requisitos. CD de instalação do Windows Server 2003, mídia de instalação. A License Agreement para as TS Call. Possibilidade de se reiniciar o servidor caso a função do Servidor Terminal irá ser instalada. E seguir corretamente os passos deste tutorial. Vamos à instalação do TS. Clique no botão Iniciar, painel de controle, ferramentas administrativas. Clique em Assistente para configurar o servidor. Clique em Avançar e Avançar. Se aparecer uma mensagem avisando que uma das conexões de rede não está funcionando, isto é normal, pois indica que o seu computador tem duas placas de rede instaladas, mas somente uma está conectada. Bastando clicar em Continuar. Clique na opção Terminal Server e clique em Avançar. Aparecerá uma mensagem informando que o servidor terá de ser reiniciado durante a instalação do TS. Ao ser reiniciado, o Windows Server 2003 mostrará uma tela informando que o servidor agora funciona como Terminal Server. Finalizando então, o Windows Server com o TS habilitado pode trazer mais usabilidade e comodidade quando for acessar remotamente o servidor. Por ser um aplicativo, o mstsc.exe nativo do próprio sistema operacional Windows XP, Vista, 7 e 8, traz comodidade de não precisar instalar nenhum aplicativo de terceiros no Windows no cliente do Terminal Services. Página de referência, então, instalando e configurando o Terminal Server no Windows Server 2003. Fórum do Babu, babu.com.br. Instalação e ativação do Windows Terminal Server License Part no 1, blogs.technet.com. Finalizando então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do Terminal Server no Windows Server 2003. Então vamos ao conceito prático. Agora então, no conceito prático da instalação do Terminal Services no Windows Server 2003 R2 e também a gerência das, no caso dos certificados e tudo mais. Eu vou fazer então logon aqui no meu Windows Server 2003 R2 com, no caso, uma máquina virtual. E eu vou, obviamente, como se fosse na infraestrutura normal, vou fazer logon aqui no sistema. E a primeira coisa que você deve fazer antes de fazer a instalação do Terminal Services é atribuir IP fixo na máquina onde vai ser instalado o Terminal Services no Windows Server 2003. Vou fechar a tela de gerenciamento. Vou iniciar. Painel de controle. Conexões de rede. E na conexão local, eu vou clicar na conexão local. Vou vir então em propriedades. Protocolo TCP IP propriedades. E vou atribuir IP fixo nesta máquina. Se você tiver um IP fixo atribuído pela operadora de acesso à internet, ou também do seu link dedicado, tudo mais, você deve colocar aqui o seu endereço de IP fixo. Agora, se você tem um NAT, ou está atrás de um NAT, firewall, etc, você deve configurar também esse sistema para liberar NAT, firewall, tudo mais, do seu modem ou roteador de acesso à internet. No caso, se você tiver um ADSL, por exemplo, ou coisa do tipo, você deve então liberar a porta 3389 para o endereço de IP fixo do seu servidor local. Pois assim que você liberar essa porta no NAT e firewall do modem, e muita gente não presta atenção no que eu falo com relação a isso, você deve liberar a porta 3389 TCP no NAT do seu modem de acesso à internet. Eu não vou explicar como faz isso, pois cada modem de acesso à internet tem as suas configurações específicas. Então, eu vou atribuir IP fixo local nesta máquina. Eu vou fazer toda a gerência dela local, obviamente que se você quiser fazer remotamente, também você pode, só que tem que liberar o NAT e firewall do modem de acesso à internet. Se você tiver também um roteador de acesso que esteja na frente desse modem, ou enfim, n configurações de redes aí que temos, então você faça a liberação também de modem, roteador, etc, tudo mais no NAT. Procure a área de NAT do seu modem ou roteador de acesso à internet. Muito bem, então eu vou atribuir IP fixo, 192.68.0.250, acho que eu vou botar aqui 0.27. Máscara de sub-rede ele completa automaticamente, 255.255.255.0 e o gateway, no meu caso aqui, é o, no caso, roteador de acesso à internet, que é 192.68.0.1. DNS, vou botar o do próprio Google mesmo e vou dar OK. Eu também vou mostrar, para facilitar a minha administração nesse servidor, eu também vou mostrar o ícone inário de notificação quando conectado. E vou clicar em fechar, vou fechar essa tela aqui também. Muito bem, conexão local está conectado, então aqui está a indicação de rede, vou dar um clique. E aqui está o endereço de IP local da conexão local, 192.68.0.27. Vou fechar isso aqui. Muito bem, feito isso, você pode até fazer um teste aqui, para ver se tem acesso à internet. Então, ping 8.8.8.8. Está lá, temos acesso à internet. Muito bem, agora que você testou a rede e tudo mais, que está tudo liberado em firewall, NAT e tudo mais. Ah, antes de um detalhe, vamos então iniciar. Painel de controle, conexões de rede. No caso aqui, temos a conexão local, eu vou dar um clique com o botão direito em conexões de rede. E vou clicar em abrir. Aqui dentro da conexão de rede, você vai clicar nela, ou melhor, você vai clicar nela com o botão direito. Deixa eu ver aqui. Temos, é, não temos aqui. O firewall. Bom, eu vou fazer de uma outra forma, para ficar mais fácil para vocês entenderem e fazer esses passos aqui também. No seu sistema, que você está fazendo aí, do, do seu, da sua máquina virtual. Vou iniciar, painel de controle. Firewall do Windows. Agora facilitou melhor aqui para a gente. Então, painel de controle e firewall do Windows. Você dá um clique. Aqui no caso, ele diz que não pode ser executado. Vou dar um sim. Vou dar um ativado nele. Isso aqui é importante. Caso você esteja fazendo roteamento e acesso remoto pelo servidor, esse passo não é necessário. Mas você habilita lá no servidor de roteamento e acesso remoto. A porta 3389. Aqui eu vou ativar o firewall do Windows básico. Vou aqui nas exceções. Vou liberar a área de trabalho remota. E vou dar ok. Muito bem. Agora ela está protegida por firewall. E está conectada. Agora, eu vou fazer então a instalação. Feito todos esses passos, tranquilamente. Agora eu vou fazer então a instalação do serviço de Terminal Service. Eu vou então adicionar, no meu caso aqui, como eu estou usando máquina virtual. Eu vou adicionar então a ISO nesta máquina virtual. Você, no seu sistema físico, vai pegar o CD ou DVD de instalação. Do sistema operacional, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, tanto faz. Você vai pegar esses CDs de instalação do sistema operacional. E vai colocar na máquina. No caso aqui, eu vou colocar na máquina a ISO do Windows Server 2003. Aqui está então a ISO do Windows Server 2003 Enterprise. Vou abrir. A partir do momento que você coloca o DVD ou CD de instalação do sistema operacional na gaveta de DVD ou CD, ou então coloca a ISO na máquina virtual, vai aparecer essa tela para vocês. Agora você vai clicar em instalar componentes opcionais do Windows. Você também pode acessar a instalação dos componentes opcionais. Vou fechar essa tela. Indo em iniciar. Painel de controle. Adicionar ou remover programas. Adicionar ou remover componentes do Windows. Fazendo isso, esses passos, você vai encontrar uma tela, vou fechar isso aqui, como essa aqui. Então, aqui nesta tela de adicionar e remover componentes, você vai clicar então em licenciamento do terminal server. E você também vai colocar o terminal server. Vou dar um sim. Você tem então o terminal server. Tem o licenciamento do terminal server. E feito isso, você clica em avançar. Antes de fazer esses passos, eu também tenho uma outra explicaçãozinha que também você pode fazer. Indo em iniciar. Painel de controle. No caso, você tem aqui no painel de controle. Ou melhor, você tem... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah sim, não é no painel de controle. Desculpe, você vai então iniciar todos os programas. Ferramentas administrativas. Gerenciar o servidor. Ou melhor, assistente para configurar o servidor. E vai dar um clique nele. No caso aqui, ele está em execução, esse assistente aqui. Mas você também pode fazer a instalação passo a passo, usando o assistente para configurar o servidor do próprio sistema Windows. Ou então, vindo iniciar todos os programas. Ou melhor, iniciar ferramentas administrativas. A assistente para configurar o servidor. Você vai selecionar o terminal server. É um outro passo também que você pode fazer. Mas eu vou dar uma dificultada aqui para explicar que também tem esse segundo passo para fazer a instalação. O primeiro passo é o mais simples, que é o de terminal server pelo assistente. Agora, eu estou fazendo então o avançado no caso. Para quem quiser ter uma familiaridade com como fazer a instalação. Desta forma como eu estou fazendo. Muito bem, voltando então aqui para o assistente de componentes do Windows. Então, esta opção instala o terminal server que configura o computador para executar programas para diversos usuários simultâneos. Muito bem, então aqui temos. Atenção para o seguinte detalhe. Licenciamento. Para continuar a usar o terminal server após um período de cortesia inicial de 120 dias a contar de hoje. Você deve configurar um servidor que execute o licenciamento do terminal server. Bom, esta informação então eu já estou lendo para vocês. Porque vocês vão precisar também configurar este servidor para ser o servidor de licenciamento do terminal server. E vou clicar em avançar. Você tem agora, nesta outra opção, você tem a segurança máxima que ele vai, no caso, fornecer um ambiente mais seguro para o terminal server. Porém, somente computadores ou servidores que estejam executando o Windows XP para cima. Ou então o Windows Server 2003 para cima. Vão poder se conectar a este servidor de licenças. Ou então este terminal server. Se você marcar a opção segurança reduzida apenas máquinas, ou melhor, todas as máquinas da rede, tanto Windows 2000, 2003, 98, etc, etc, ME, XP, Vista, etc. Vão poder acessar este servidor de terminal server. No caso, máquinas abaixo do Windows XP. E para segurança máxima, que é o que eu recomendo, é para máquinas de Windows XP, Vista, 7, 8, 10, para cima. E assim por diante. Então, selecionando segurança máxima, você clica em avançar. Nesta tela você pode usar um servidor de licença, por exemplo, Localhosting. Mas, eu recomendo fortemente que você marque a opção usar servidores de licenças descoberto automaticamente. Ou também, se você quiser definir um servidor de licenças para a sua rede, ao invés de usar um servidor de licença local, por exemplo, Localhosting. Você pode especificar um servidor de licença dentro de 120 dias. No caso, como eu vou usar Localhosting, então você vai usar o servidor de licença descoberto automaticamente. Isso aqui é importante. Depois, o servidor de licença não encontra o terminal server, o terminal server não encontra o servidor de licença. Aí vai ter gente comentando que não conseguiu fazer. Então, atente muito para esse detalhe, hein. E, feito isso, clique em avançar. Essa outra parte de instalação é o modo de licenciamento que você vai escolher para o seu sistema operacional. Se você definir aqui o modo de licenciamento por dispositivo, então, todos, ou melhor, cada dispositivo que vai se conectar ao terminal server, ele vai requerer uma calma licença de acesso de usuário. Se você colocar o modo de licenciamento por usuário, o usuário que se conecta ao terminal server, é que vai requerer uma calma. Ou seja, por dispositivo, é o dispositivo que o usuário está usando que vai ter uma licença. Por usuário, é o usuário individualmente que vai ter a licença do usuário para o uso do terminal server. Portanto, isso é muito importante você atentar para esse detalhe. E, no caso, selecionando por dispositivo ou por usuário, clique em avançar. O seu domínio do grupo de trabalho, então, se fosse, por exemplo, um Active Directory, você pode selecionar a sua empresa inteira, por exemplo. E, no caso, eu posso instalar o banco de dados do servidor de licença em C, 2.0, barra Windows, barra System32, barra L, Server. Que, no caso, aqui é o License Server. E clique em avançar. A partir de agora, então, ele já está fazendo a instalação do terminal services e também do servidor de licenças do terminal server. Agora, então, é só aguardar para que ele termine a instalação. Ele concluiu agora o assistente para componentes do Windows. Eu vou clicar, então, em concluir. Obviamente que, depois de terminada a instalação, é obrigatório a reinicialização do sistema operacional. Vamos, então, clicar em sim para deseja reiniciá-lo agora. Então, sim. E vamos aguardar a reinicialização do sistema. Agora, aqui, então, o servidor já reinicializou e eu posso prosseguir, então, com a configuração do servidor. Vou digitar, então, Ctrl Alt Del. Agora, então, ele pede meu login de administrador. E vamos fazer, então, a configuração deste servidor. Ele vai abrir os pop-ups, então, de ajuda do serviço terminal. Você vai poder ver algumas informações aqui. Por exemplo, licenciamento, configuração de serviços, etc, etc. Tem uma lida na documentação, caso você queira saber mais informações. É uma documentação útil. Você também pode ir no site do Tech Center, por exemplo. Para dar uma lida na documentação, dar uma lida também nas referências, etc. Enfim, tem conteúdo muito bom também sobre isso na internet. Vou fechar isso aqui. Agora, então, ele é um servidor de terminal server. No caso aqui, ele já me indica que foi encontrado o servidor de licenças de serviço terminal na rede. Eu vou fechar o assistente. E caso você tenha feito alguma coisa errada, por exemplo, não setou a configuração do servidor de licenças, etc. Eu vou dar uma breve explicação de como fazer para você setar o servidor de licenças em localhost. Vai iniciar, ferramentas administrativas, configuração dos serviços de terminal. Abre esse assistente e deixe ele minimizado aqui embaixo, que eu já vou explicar como faz com o servidor de configuração. Vamos iniciar, ferramentas administrativas. Você vai selecionar a opção, gerenciador de serviço terminal. Feito isso, dê ok e minimize aqui também, que eu também vou explicar como faz com essa configuração. Vai iniciar, ferramentas administrativas, licenciamento do terminal server. Ele vai localizar o servidor de teste e tudo mais, que eu também vou fazer uma breve explicação sobre ele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa abrir. Não, é só isso mesmo. Muito bem. Vamos fazer então, primeiramente, a configuração do licenciamento do terminal server. Que a gente abriu por último, esta configuração de diálogo aqui, nessa caixa de diálogo. Vou maximizar aqui. Muito bem. Veja que o status da ativação do servidor de licenciamento do terminal server está como não ativada. Em vg-srv-teste. Que é o nome do servidor local. Eu vou clicar então no nome do servidor local com o botão direito, ativar servidor. Você também pode clicar no servidor e ir no menu ação, ativar servidor. Clique em ativar servidor. Ele vai abrir esse assistente para você. Vou botar ele aqui centralizado, né? Para a gente visualizar melhor a ativação do servidor de licenças do terminal server. Muito bem. Então, bem-vindo ao assistente para a ativação do servidor de licenças do terminal server. O servidor de licenças do terminal server deve ser ativado pelo Microsoft. E tudo mais. Então, dê uma lida nisso aqui também, que é muito importante. Se um servidor de licenças ativado não for localizado, servidores de terminal deixarão de atender clientes sem licença após 120 dias. Atente para essa informação. Lido isso e tudo mais, clica em avançar. Agora aqui é uma informação que eu gostaria de passar para vocês. Caso a opção conexão automática entre parênteses recomendado não esteja disponível, você deve selecionar outra opção aqui. Por exemplo, navegador da web. Se a sua licença foi ativada de modo obscuro, como eu estou fazendo neste tutorial, você deve selecionar, ou melhor, se você não ativou de forma obscura, que você pagou pelas licenças e terminar o server, Então, você selecione telefone ou navegador da web. Prestem muita atenção nesse passo, pois aqui, se der algum erro de licenciamento, ou que ele não consiga conexão automática, você deve fazer via navegador da web. No caso aqui, como eu consigo via conexão automática, eu deixo então o método de ativação, conexão automática recomendado. E clico em avançar. Atente muito para esse detalhe, porque já teve gente comentando com relação a isso, que não conseguiu ativar, porque não selecionou aqui, navegador da web e seguiu os passos, pois os passos são totalmente diferentes. E vou clicar então em avançar. Ele vai conectar-se então ao servidor de ativação da Microsoft. Agora, se você estiver ativando esse servidor de terminal de forma obscura, você vai colocar esses dados de uma forma que não seja real. Agora, se você comprou as licenças de terminal server, é obrigatório preencher todas essas informações com tudo corretamente preenchido, sem erros. Então, vou colocar aqui no nome VG, sobrenome VG, empresa, país ou região, vou botar Brasil, que está aqui. E vou clicar em avançar. Aqui você também preenche, no caso aqui eu não vou preencher porque eu estou fazendo o método obscuro, então vou clicar em avançar. Aguarde enquanto, bom, aqui ele já concluiu. Muito bem, concluído o assistente para ativação do servidor de licenças do terminal server. O servidor de licenças foi ativado com êxito. Para instalar as licenças agora, clique em avançar para adiar a instalação das licenças, clique em concluir. No caso, você deve deixar essa opção aqui marcada, ó, iniciar assistente de licenciamento do cliente do terminal server. A partir de agora, deste momento, é que você vai preencher as informações das licenças que você adquiriu, comprou, etc. Se você for fazer de método obscuro, como eu estou fazendo aqui, então você siga exatamente o que eu digitar aqui. E clica em avançar. Bem-vindo ao assistente de instalação de caldo terminal server. Ativado para VG, conexão automática, pascola de licença, aquisição comercial, aqui a gente vai alterar também. Clicamos então em avançar. Ele vai procurar então o servidor. A partir de agora, você tem o programa de licenciamento. Qual é o tipo de licença que você adquiriu da Microsoft ou do revendedor da Microsoft? No caso, se você for ativado em um método obscuro, você vai selecionar outro acordo. Mas, caso tenha comprado, obviamente, da Microsoft, você vai selecionar aqui qual que é a opção que você comprou lá na Microsoft, no caso, né? Então, vamos colocar aqui outro acordo para ativar do método obscuro. E vamos clicar em avançar. No método obscuro, tem um segredinho que eu vou contar para vocês, que é o número do contrato. O número do contrato, geralmente, ele aceita alguns caracteres. E um dos caracteres que ele aceita, ou por vulnerabilidade do sistema, ou porque a Microsoft deixou isso para lá e não quis saber, eu digitei, num certo dia, o número zero. E ele ativou normalmente. Vamos ver, então, se ele vai fazer esse procedimento agora. Eu vou digitar, então, aqui, no número do contrato, o número zero. Muito bem. Feito, então, editado o número zero, eu vou selecionar, então, a versão do produto, que é o Windows Server 2003, e o tipo de produto que lembra daquela opção que você selecionou lá no início da instalação do Terminal Service, se é por dispositivo ou por usuário. Muito bem. Se você não lembra qual que você colocou lá, se é por dispositivo ou por usuário, você abre, então, a configuração do serviço terminal, dê um clique em configuração em servidor, e veja que aqui em licenciamento está por dispositivo. Então, eu vou minimizar ele ali de volta, depois eu volto a explicar sobre ele com mais detalhes também. Então, você vai selecionar aqui no tipo de produto, licença de acesso a cliente e serviço terminal por DISP, ou por dispositivo, e seleciona ele. Aqui na quantidade, vai ser a quantidade que você comprou na Microsoft, como eu estou fazendo de forma obscura, vai 9.999 licenças, e clica em avançar. Concluindo o assistente para a instalação da licença de acesso para cliente do Terminal Server, o novo pacote de chave de licença do cliente foi instalado com êxito, clique em concluir. Muito bem, temos então aqui um servidor com status de ativação ativado. Vou dar um clique então no nome do computador, duplo clique no caso, e veja que aqui temos Windows Server 2003 Terminal Server por Device, no caso per device, ou por dispositivo, de acesso, no caso das licenças. Aqui temos zero emitido, com 9.999 licenças. Vou dar um duplo clique aqui também. Aqui vai aparecer a lista de licenças emitidas. Muito bem, vamos então fazer, para ativar mais licenças nesse servidor. Agora vou fazer por usuário. Caso queira alternar entre o dispositivo e o usuário, aí você pode instalar licenças também por usuário. Vou em ação, instalar licenças, avançar, outro acordo, avança, número do contrato, zero, avança, versão do produto Windows Server 2003, tipo de produto, licença de acesso de cliente por usuário do Terminal Server. Vou botar 9.999, avançar, e está instalado então mais licenças do Terminal Server aqui. Aqui então temos por dispositivo e por usuário. Muito bem, então está instalado aqui no servidor. O servidor então de licenciamento do Terminal Server está pronto deste passo. Agora então vamos à configuração do serviço de Terminal Server. Vou fechar o servidor de licenças. Aqui temos o gerenciador de serviço terminal. Aqui você vai poder ver quantas pessoas estão conectadas, servidor, ordem, logon, etc. Entre outras informações. Nas seções você vai ver aqui as seções que temos dos clientes, os computadores, etc, etc. E os processos que estão rodando em cada um dos usuários que se conectarem ao Terminal Server. Aí temos aqui também os servidores favoritos e todos os servidores instalados. Também tem aqui então a lista de processos, sessões e usuários. Neste gerenciador você só vai ter acesso a isso mesmo. Pode fechar isso aqui. E vamos então à configuração do serviço terminal. Configuração e servidor, no caso aqui então, você vai receber esse configuração e serviço terminal desta forma. Vou expandir ele aqui. Vamos então primeiro nas conexões. Eu tenho então aqui a conexão RTP-TCP, transporte-TCP, Microsoft RTP 5.2. Vou dar duplo clique nele. Aqui você pode colocar um comentário, vou botar VG. Aqui você pode, na camada de segurança, você pode colocar a camada de segurança RTP ou negociar. No caso aqui, a camada mais segura para a qual o cliente oferece suporte será usada. Caso haja suporte, o TLS 1.0 será usado. Ou seja, ele pode negociar uma camada SSL dentro do RTP. O nível de criptografia, você pode colocar baixo, compatível com cliente, alta, compatível com FIPS, etc. Mas eu vou deixar então, compatível com cliente, que é a melhor coisa. Você também pode marcar a opção, usar a interface de logon padrão do Windows. E clica em aplicar. Vamos então a próxima guia. Aqui estamos na guia geral. Vamos a configurações de logon. Você pode usar informações de logon fornecidas pelo cliente. Você pode também sempre usar as seguintes informações de logon. No caso, quando o usuário abrir o terminal server, já vai aparecer lá o nome de usuário, um domínio, a senha, a confirmação de senha. Ou também você pode marcar a opção sempre pedir senha. Para a segurança também do servidor, sempre pedir senha é uma boa. No caso aqui eu não vou fazer porque eu estou fazendo, obviamente, de teste e vai atrapalhar os testes aqui que eu estou demonstrando para vocês. Mas façam isso, sempre pedir senha. Seções Aqui no caso, use esta guia para definir as configurações de tempo limite e reconexão do serviço terminal. Você pode ignorar as configurações do usuário. Por exemplo, o usuário vai setar lá, eu vou demonstrar isso no futuro, para uma sessão. Por exemplo, você pode finalizar uma sessão desconectada durante alguns minutos, limitar o tempo de sessão ativa, o tempo de sessão ociosa. E também posso ignorar as configurações do usuário, quando o limite da sessão for atingido ou a conexão for interrompida, para desconectar-se da sessão ou finalizar a sessão. Também eu posso fazer isso. Obviamente que daí eu tenho que marcar essa checkbox e também tenho que marcar essas opções que agora para mim não aparecem aqui para mim. Feito isso, então vai em ambiente. Temos aqui o programa inicial, que no caso aqui ele pode não permitir que um programa inicial seja iniciado, sempre mostrar a área de trabalho. Eu posso executar o programa especificado pelo perfil de usuário do cliente de conexão da área de trabalho remoto ou do serviço terminal. No caso aqui eu defino lá por script, no terminal server. Eu defino lá que o usuário vai abrir o logon.bat sempre que ele inicializar o logon dele no terminal server. Ou também eu posso iniciar o seguinte programa quando o usuário fizer logon. Eu marco essa caixa, coloco um nome de arquivo do programa, por exemplo, c://windows.system32.netlogon.bat ou então executa script.bat, alguma coisa do tipo. E eu posso iniciar esse script.bat também ou então um chrome.exe, enfim, qualquer outro tipo de programa ou então um programa.exe. E eu posso inicializar ele no cusers-administrador ou então cusers-usuário-desktop, enfim, você pode também definir aqui. Nas permissões é quem tem a permissão para acessar o serviço de terminal server. No caso aqui os administradores, tem controle total. Serviço de rede não tem nada. Serviço local também não tem nada. Sistema, controle total. Usuários da área de trabalho remota. Os usuários de área de trabalho remota só tem a permissão para acesso do usuário. E acesso a convidado. Mas não tem permissões especiais e também não tem controle total. Então todos os usuários que você quiser que faça logon. No terminal server, você vai então colocar no grupo usuários de área de trabalho remota no Active Directory ou na configuração do servidor. Feito isso, então vai em adaptadores de rede. No caso aqui temos todos os adaptadores de rede configurados com esse protocolo. Aqui você pode também selecionar se você tiver 3, 5, 10, 20 adaptadores de rede. Você pode selecionar esses adaptadores de rede aqui para usar o RDP-TCP. Muito bem. Agora aqui prestem muita atenção. Se você não ativou o serviço terminal ou se você não tem o terminal server ou licenciamento do terminal server. As conexões vão ser limitadas a apenas 2 conexões. Você só tem a opção de selecionar conexões ilimitadas se você tiver um servidor de licenças. Ou seja, se você instalou ou configurou o servidor de licenças, você vai ter a opção de conexões ilimitadas. Se não, a conexão estará restrita a apenas 2 conexões. Muito bem. Dito isso porque eu quero que isso fique bem frisado. Porque já teve gente me perguntando com relação a isso. E eu respondi e a pessoa não entendeu. Então já explicando novamente. Cada conexão, ou melhor, no caso as conexões ilimitadas só poderão ser ilimitadas se você tiver o servidor de licenças instalado, funcionando e setado na configuração do serviço de terminal. Feito isso, vamos então às configurações do cliente. Aqui nas configurações do cliente, eu vou demonstrar também lá no cliente, mas obviamente que aqui no servidor então temos. Você pode alterar as configurações do cliente no servidor. Ou seja, o cliente setou lá para, por exemplo, o mapeamento de áudio. Ele quer escutar áudio, mas você como administrador não vai deixar. Então você pode marcar aqui para ele não ouvir áudio no terminal server. Então vamos às configurações que podemos fazer no servidor para que o cliente, para que ele reescreva as configurações do cliente. Então temos a conexão, usar configurações de conexão do usuário. No caso aqui eu posso desmarcar isso aqui para ele conectar unidades do cliente para fazer logon, conectar impressoras, definir impressora cliente principal como padrão, etc, etc. E também eu posso limitar a profundidade máxima de cor, no caso 8 bits, 15 bits, 16 bits, 24 bits. Por que eu vou limitar a profundidade máxima de cor? Para a economia de banda, por exemplo, se você, no caso, quiser exterminar o server para fazer acesso remoto na internet, esse servidor vai ocupar uma banda muito considerável de acesso à internet. Então já avisando que quem tem ali um mega full duplex, já não vai ter como usar uma cor de 24 bits, por exemplo. Você vai ter que, então, definir um pouquinho mais baixo, de 8 bits, de 6 bits, talvez. No caso aqui, para nosso exemplo, então eu não vou limitar a profundidade máxima de cor, mas você pode fazer essa limitação para a economia de recursos e também economia de link, no caso, né? Se você tiver ali um link dedicado, ou então uma DSL, enfim. Aí você pode fazer isso também. Você pode desativar, reescrevendo as configurações do usuário, no caso, né? Se o usuário definir lá, você pode reescrever ela aqui. Desativar o mapeamento de unidade. Nenhuma unidade será mapeada. Mapeamento de impressoras do Windows. Nenhuma impressora será mapeada se você marcar. Mapeamento de porta LPT. Nenhuma porta LPT vai ser mapeada se você marcar. Mapeamento de portas COM. Se você marcar, não vai mapear a porta COM. Mapeamento da área de transferência. Não vai mapear a área de transferência se você marcar. E também o mapeamento de áudio, que, por exemplo, ele está marcado. Então, o cliente que se conectar a esse servidor, não vai ter áudio no terminal server. Ele não vai poder escutar música, não vai poder escutar áudio, enfim, né? No caso aqui, eu vou desmarcar para o cliente ouvir áudio no terminal server. Ou seja, o terminal server pode tocar música. E vou clicar, então, em aplicar. Já vou aplicando aqui para deixar tudo prontinho, para quando eu fechar, ele já está pronto. Mas você vai fazendo com calma e tudo mais, depois isso aqui vai ser muito automático. Eu faço isso até no automático. Mas, enfim, vamos lá. Então, para terminar essas propriedades do RDPTCP, temos controle remoto. Que daí você pode usar o controle remoto para controlar, observar remotamente a sessão do usuário. Eu posso usar o controle remoto com as configurações padrão do usuário. Eu posso não permitir o controle remoto. Ou posso usar o controle remoto com as seguintes configurações. Aí ele vai... Se você marcar usar o controle remoto, ele vai ter aqui marcado exigir permissão do usuário, exibir a sessão, interagir com a sessão, etc. E outras configurações. Muito bem, dito tudo isso, você também pode aqui selecionar um certificado. Se você tiver uma unidade de certificador aqui no sistema operacional, você também pode marcar aqui um certificado. O certificado é SSL, TLS, enfim. Igual de um servidor web. No caso aqui, esse certificado não tem nada a ver com o licenciamento terminal server. É um certificado de servidor. Agora então, feito tudo isso e dito tudo isso, eu vou clicar então em fechar. Muito bem, aqui então está pronta a configuração do RDPTCP, com as conexões, clientes e tudo mais. Eu vou dar um clique agora nas configurações do servidor. Então temos agora as configurações padrão do servidor. Para escolher pastas temporárias ao sair, sempre que você clicar nele, der duplo clique, você pode selecionar aqui sim ou não e dar ok. Você pode excluir pastas temporárias ao sair, no caso ali o atributo é sim. Usar pastas temporárias por sessão, no caso aqui está marcado sim. Licenciamento, aqui você pode alterar o licenciamento, marcando por dispositivo ou por usuário. E também temos aqui o Active Desktop, que está a desativar. No caso, para conservar os recursos do servidor, você pode desativar o recurso Active Desktop. No caso aqui eu vou deixar o Active Desktop ativo, para que o usuário possa ter uma área de trabalho, ou possa colocar um papel de parede na área de trabalho, por exemplo. É um, enfim, uma imagem que fica de plano de fundo na área de trabalho, né. Como vocês já tem conhecimento nisso de Active Desktop, e já sabe como faz também. Então, no caso, se você desativar, o usuário não vai ter, o plano de fundo da área de trabalho não vai aparecer para o usuário. Ele vai impedir que o usuário altere o plano de fundo da área de trabalho. Compatibilidade da permissão, aqui no caso está para segurança máxima, que foi aquela configuração inicial que eu fiz na instalação do Terminal Server. E também você pode aqui mudar para mínima e máxima, enfim. Restringir cada usuário a uma única sessão, aqui no caso está sim. Se você quiser, por exemplo, que o usuário convidado seja acessado duas, três, dez vezes, com o mesmo login e senha. Então, de convidado no caso, ou então um administrador, ou então um usuário qualquer, um user, né, qualquer. Aí você pode, no caso da duplo clique aqui, e desmarcar, restringir cada usuário a uma única sessão, que daí o usuário vai poder abrir 20 Terminal Server, ou melhor, 20 clientes de Terminal Server, sem restrição nenhuma. Agora, se você restringir cada usuário a uma única sessão, aí o usuário vai ficar restrito apenas aquele Terminal Server ali. Se ele tentar abrir um segundo, já vai impedir o logon. Isso também é bom para a economia de servidor, porque tem usuário que pode abrir duas, três sessões e deixar tudo aberto. Aqui temos também um modo de descoberta de servidor de licenças, que está automático. No caso aqui, ele já me reconheceu, ó, o VGSRVTest. Se você colocar o modo de descoberta de servidores de licenças, usar esse servidor de licenças, você pode digitar aqui, por exemplo, localhost, verificar nome, e ele vai pegar o servidor de licenças. Vamos fazer, então, isso. Isso aqui, é caso você não marcou lá na instalação, aquela opção lá de automático. Você marcou, por exemplo, eu especificarei um servidor de licenças em 120 dias. Se você fez isso, você pode alterar aqui. Tem gente que me perguntou, ah, mas e agora? Eu não especifiquei um servidor de licenças na instalação. Tem esse recurso, tá? Então, tem esse recurso. Mas, assim, evitem fazer aquilo, porque senão, depois você não vai saber um servidor de licenças que você queira especificar, e daí você não vai conseguir se conectar. Então, evite fazer isso, de colocar servidor de licenças, no caso, especificarei um servidor de licenças em 120 dias, porque você vai acabar esquecendo. Então, coloca lá automático e deixa automático. Mas, se você fez ainda por esse método de descoberta de licença especificado de forma manual, você pode desfazer isso clicando aqui. Usar esse servidor de licenças. Você vai colocar, por exemplo, o local host. Os servidores de licenças, são servidores do Windows Terminal Server válidos. Tá ok. Então, dá ok. E está aqui, conforme especificado. Então, aqui temos o servidor de licença, que está especificado. Eu coloco, então, automático, para ele pegar automático. O diretório de sessões, eu posso ativar e desativar. No caso aqui, ele pode ingressar no diretório de sessões, para, no caso, especificar um nome de cluster, nome de servidor de diretório, etc, etc. Muito bem. Então, está pronta as configurações do servidor. E é isso. Agora, então, vamos fazer, então, um teste de conexão no cliente. Então, vamos fazer esse teste usando aí o Windows 7. Agora, aqui no cliente, no caso do servidor, que eu estou usando aqui o Windows 7, para como cliente, no caso. Antes de inicializar o cliente aqui, eu vou dar uma explicação ainda com relação à especificação de servidor de licença. Por exemplo assim, você tem um servidor de licença já estabelecido na sua rede local, que você comprou as licenças e tudo mais. Pois bem, no caso de especificar um servidor de licença, você vai ter que abrir no firewall do servidor também, a opção de compartilhamento de arquivo. E, no caso desse servidor, ele vai poder emitir licença para aquele servidor que você acaba de instalar, por exemplo. É uma opção também, você pode, no caso eu falei sobre, no caso especificarei um servidor de licença, mas se você especificar um servidor de licença logo de início, é uma boa ideia também. Não é que você não possa também especificar um servidor de licença, também não é isso. Aqui você pode, no caso especificar um servidor de licença, mas, no caso de especificarei um servidor de licença entre os dias, é um pouquinho ruim fazer essa opção. Muito bem, dito isso, então vamos aqui no iniciar, todos os programas, acessórios, conexão de área de trabalho remota, e eu vou aqui mostrar opções. Muito bem, eu vou começar então pela guia avançado, que é a guia que eu geralmente costumo começar por aqui, e vou fazendo então as guias. Muito bem, autenticação do servidor, autenticação do servidor, verifique se você está se conectando ao computador remoto correto. Muito bem, se a autenticação do servidor falhar, aqui como ele não está usando o servidor autenticado, que não tem o certificado servidor, Então você vai selecionar aqui, conectar e não me avisar. No caso de gateway, você não vai usar um servidor de gateway da área de trabalho remoto, porque você também não vai ter um, no caso do servidor Windows Server 2003. Experiência. Lembra daquela opção sobre os bitmaps do usuário, que o usuário vai poder se conectar ao servidor usando a configuração dele? Então aqui na experiência ele vai poder colocar, então, a modem 56kbps, ele vai selecionar apenas as opções permitidas para 56kbps. Banda larga de alta velocidade 256kbps a 2 megabits por segundo, ele vai permitir apenas estilos visuais. No caso de satélite 2 megabits a 16 megabits com alta latência, ele vai fazer a composição da área de trabalho e também estilos visuais. Banda larga de alta velocidade de 2 a 10 megabits, ele não vai selecionar nada. WAN, 10 megabits por segundo ou mais rápido com alta latência, ele vai permitir tudo. LAN, 10 megabits ou superior, vai permitir tudo. E também detectar qualidade da conexão automaticamente. Você pode selecionar WAN ou LAN, no caso aqui eu vou selecionar LAN. E pode ir clicando aqui para marcar e desmarcar tudo que você não quer que esse servidor tenha. No caso aqui eu quero que, eu não quero armazenamento persistente WAN em cache, então eu posso desmarcar isso aqui. Posso reconectar caso a conexão seja interrompida, também posso marcar isso aqui. Ou não, também. Programas, eu posso iniciar o programa na conexão, então ele, naquela configuração de servidor, ele define para todos os usuários. Aqui eu posso definir manualmente apenas para esse usuário da conexão de área de trabalho remota. Recursos locais, então temos áudio remoto que eu posso reproduzir neste computador. O gravar deste computador para gravação de áudio remoto, ele não funciona na edição do Windows Server 2003, apenas 2008 para cima. E vou dar OK. Teclado. Aplicar combinações de teclas do Windows apenas quando usar a tela inteira no computador remoto ou neste computador. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, se eu quero dar o Alt Tab, Ctrl Alt Del, eu posso mandar essa combinação de teclas para o servidor usando o área de trabalho remota. Só que, se eu selecionar aqui apenas quando usar a tela inteira. Então, quando ele estiver em tela inteira, eu posso mandar o Ctrl Alt Del, Alt Tab, que ele vai funcionar normalmente como se estivesse no computador local. Ou, também, se eu não quiser que essas teclas sejam, no caso, importadas lá para o servidor, eu posso marcar uma dessas duas opções aqui. Neste computador ou no computador remoto e assim por diante. No caso aqui, eu vou deixar apenas quando eu usar a tela inteira. Dispositivos e recursos locais. Aqui eu posso compartilhar impressoras com a conexão da área de trabalho remoto. No caso, se eu compartilhar impressora, eu tenho que ter o driver da impressora na máquina local e no servidor, no caso. Área de transferência. Aqui eu posso marcar essa opção para ter a área de transferência. Aquele Ctrl C, Ctrl V. É a área de transferência. Aqui eu posso clicar em mais para poder também marcar os cartões inteligentes. Mapear portas, unidades de rede. Eu disse que colocar o C, o D. Aí, no caso, o D e o C, eles vão lá para o servidor. E também eu posso marcar a opção unidades, as quais será feita uma conexão mais tarde. Outros dispositivos de plug and play com suporte. Dispositivos conectados mais tarde. Aqui no caso, se tiver algum dispositivo plug and play, ele pode ser transferido também para o servidor. No caso aqui, eu não vou querer usar nenhuma dessa opção. Eu vou dar ok. Exibição. Eu posso colocar, então, aqui tela inteira. 1280, 720, 800, 600, 640, 480. Aí a janelinha vai ficar pequena. Se eu colocar a tela inteira, ele vai ocupar toda a área de trabalho. Eu também posso usar todos os meus monitores para a sessão remota. Também posso selecionar essa aqui. Cores. Escolha a intensidade de cores da sessão remota. Aqui é aquela configuração lá, de 16, para economizar a rede. Eu posso selecionar, por exemplo, um de 15 bits, 16 bits, 24 bits. Agora, se eu tenho uma rede muito boa, uma internet muito boa e tudo mais, e eu quero gastar os recursos do servidor, eu seleciono, então, alta qualidade de 32 bits. Essa opção aqui é importante também. Exibir a barra de conexão quando eu usar a tela inteira. Então, vai ficar uma barrinha aqui em cima, no topo da tela. Geral, então, vamos dar o nome do computador. No caso, a gente vai digitar, então, o endereço de IP, que é 192.168.0.27, que é o endereço de IP do servidor. Já vou botar o nome do usuário aqui, administrador. Administrador, para que ele não fique me perguntando sobre o nome do usuário, apenas sobre a senha. E vou clicar, então, em conectar. Ele vai dizer, perguntar, fazer essa pergunta. Você confia nessa conexão remota? Ele vai perguntar o computador remoto, ok? Vou clicar aqui em mostrar detalhes. Então, ele vai transferir a área de transferência e gravação de áudio. Eu vou marcar aqui para não me perguntar novamente sobre conexões com esse computador. E vou clicar, então, em conectar. Feito isso, veja a barrinha aqui em cima, que a gente definiu para que ela fique aqui. Eu também posso desafixar essa barra de conexão, marcando esse ícone aqui. Aí, quando eu tirar o mouse de cima, ele some a barrinha. Se eu passar o mouse, ele volta a barrinha. Agora, se eu quiser que essa barrinha fique permanentemente aqui, eu marco isso aqui. Vou, então, fazer o logon lá como administrador. E ele carregou aqui um novo perfil, uma nova conexão para mim naquele servidor. Eu estou, então, dentro do servidor. Veja que eu posso fazer administração, servidor, tudo mais, gerenciar o serviço terminal. Agora, veja que aqui no gerenciador do serviço terminal, tem o administrador conectado no console e também o RTP-TCP1. Eu posso vir nas seções também para fazer o monitoramento. E também tudo que está conectado aqui ao servidor. E também os aplicativos que estão rodando no servidor, no caso, dividido para cada usuário. No caso, que o administrador, em RTP-TCP1, está rodando em Logon, Vbox Tray, TS Admin, etc. Vou fechar isso aqui. Você também pode ver os usuários que estão conectados na área de trabalho remoto. Clicando na barrinha com o botão direito, gerenciador de tarefas. E ir na aba Usuários. Você pode, então, no caso, ver aqui quais usuários estão conectados. Aqui tem o administrador, no caso, tanto por console quanto por RTP-TCP. Muito bem. Então, está feita aí a conexão remota. E é isso. Então, no caso, a conexão foi estabelecida. Está tudo ok. Para liberar em NAT Firewall, você vai pegar esse endereço de IP e vai liberar em NAT Firewall. Para ter acesso direto a esse servidor e tudo mais. E também vai liberar no firewall do sistema a porta 3389, que é a área de trabalho remota. Vou fazer o log off aqui. Para fazer, então, o encerramento e as considerações, então, finais. Só para dar uma falada, então, com relação a isso. Ao terminal server. Que, assim, recursos do servidor, você vai gastar bastante. Ou pouco, dependendo do número de usuários que você conectar. O número de usuários vai ser limitado apenas por, no caso, por licenças de usuários. Se você botar 9.999, vai ter 9.999 possibilidades de usuários para conectar-se ao servidor. Isso tudo ao mesmo tempo, ou não, também, se preferir, enfim, vai, no caso, vai da sua configuração mesmo. Então, dito isso, então, estamos encerrando este tutorial por aqui. Então, até mais.